Olá, internautas! Aqui é a Cláudia Souza, da revista Músico. Hoje eu tô aqui com uma moça linda, que sem rascunho, ela não tem, assim, de rascunho ela não tem nada, como vocês podem ver, ela é muito bonita, é a Bárbara Marques. Tudo bem com você, Bárbara? Tudo bem, Cláudia! Olá, internautas! Boa tarde, bom dia, boa noite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês, com a Cláudia. Olha, eu fico muito feliz de receber você, porque, gente, talento novo e grandes talentos, é muito bom a gente receber aqui na Ordem. E você, como filiada da Ordem, hoje tá vindo aqui fazer essa visita pra gente, nós ficamos muito honrados, e vamos aproveitar e falar um pouquinho do seu trabalho pra divulgar no nosso blog e na revista. Vamos lá! Eu entrei no seu site, primeiro achei o visual lindo, aquelas fotos muito bonitas, bem elaboradas, e vi esse CD lindo aqui, olha, Sem Rascunho. Por que Sem Rascunho? Sem Rascunho, Cláudia, é... Assim, quando eu fiz as 12 faixas, né, do meu CD, eu queria uma que desse a cara, assim, geral do disco. E eu achei que o Sem Rascunho, que é essa música, dava essa ideia, que fala muito da gente, de uma coisa muito minha que é, que a gente não se arrepender do que faz, a gente fazer aquilo que o coração, que a gente sente que é do coração. E mesmo se aparentemente acontecer alguma coisa que a gente vê, às vezes, na hora, ai, não deu certo, não foi tão legal, depois de um tempo a gente entende por que que aquilo aconteceu. E tudo é importante pra gente crescer, pra gente aprender, então eu achei que era um título legal pro meu CD, uma cara geral. Você também é compositora, além de cantar, a cara é atriz, também. A TV é que está totalmente envolvida no mundo das artes. Totalmente artista, isso é muito bom. Amo mesmo, muito. Esse CD, essas 12 faixas, né, são todas composições minhas, que eu fiz junto com outros parceiros músicos também. E um outro amigo meu também, que ele é poeta, então eu fui juntando, assim, alguns amigos e fui escrevendo tudo aquilo que eu tinha muita vontade, que eu tinha vivido já com eles, e a gente pôde deixar com uma cara bem bargalamarca. E tem uma mescla, né, de estilos. Tem maracatu, que eu tava lendo nos filmes, né? É, eu diria, Cláudia, que o meu CD é um pop misturado com outros ritmos, porque em nenhum momento eu quis fazer, por exemplo, você citou maracatu. Eu nunca tive a pretensão de fazer um maracatu em maracatu mesmo, sabe? Como é o original. Eu queria fazer um pop que tivesse alguma influência de maracatu, alguma influência de afrobeat, tivesse, assim, um pouquinho, um pouquinho de reggae. Então eu falo que é uma mistura mesmo de pop com outros ritmos. Bacana. E você toca instrumentos também? Eu toco violão, toco piano, tô estudando bastante os dois, porque coordenar, tocar e cantar não é fácil, né? Mas eu toco sim, e o violão e o piano, né, que são dois instrumentos de harmonia, eles me ajudam bastante a compor. Então você tem uma base harmônica e tal, e esses dois instrumentos ajudam bastante. O que veio primeiro na sua carreira? Veio a arte de atuar, ser atriz ou ser cantora? O que surgiu primeiro? Sempre cantora, sempre música. Eu fiz um curso de artes cênicas, muito profissionalizante, foi muito bom, adorei. Você conhece sobre outros temas, né, que até então eu, por exemplo, não tinha conhecimento. De muita coisa de teatro, de escritores, de história da arte, enfim, tem todas essas matérias nesse curso que eu fiz, mas eu fiz, assim, com uma pretensão de ampliar os meus conhecimentos, não fiz com uma pretensão de ser uma atriz, estudar e ir por esse caminho, porque eu sempre soube mesmo, desde pequena, que eu queria ser cantora e trabalhar com música. E você acha que a arte cênicas colabora para o seu trabalho de cantora? Ah, de alguma forma, colabora. Acho que tudo que a gente faz influencia de algum modo na gente, sabe? Você usa isso no seu show, assim? Na sua performance? Não, não, eu não faço, assim, um show. Porque às vezes tem artista que faz cantor, né, alguma coisa, assim, às vezes mais teatral. Tudo aqui na mesma cena, em uma música ou em outra. Exatamente. O Neymar Togrosso faz isso de um modo espetacular, eu já fui várias vezes aos shows do Neymar Togrosso, eu amo, mas eu não uso, assim, tanto essa parte de artes cênicas, assim, no meu show. Por enquanto, quem sabe, né? Você pode usar. É. E tá em catástrofe alguma peça? Não, tô só cantando. É, tô... Exclusivamente do Sem Nascunha, agora. Esse é o primeiro CD? É o meu primeiro CD, totalmente doutoral. Quanto tempo demorou pra você preparar esse CD? Cláudia, demorou um ano, na verdade. Desde quando eu comecei a organizar as composições, até o processo de entrar no estúdio, gravar, mixar, tudo um ano. Até você descobrir o que você queria mesmo. É, até você juntar, assim, por exemplo, as composições e junto com o produtor, falar, e agora, né? Qual arranjo que a gente vai fazer com a arranjo que vai ficar mais legal? Sabe? Quais músicos que tem mais a cara desse trabalho? E aí, a disco, até começar a gravar, foi um ano de trabalho. E desses 12 filhos que você tem aqui, qual que você gosta mais? Ai, que difícil, né? É difícil responder isso. Ah, eu gosto de todas, né? Mas a Sem Rascunho é, com certeza, uma das minhas preferidas. Sem Rascunho, tem que nada também. Tem que nada? Tem que nada. Sem Rascunho, tem que nada. São queridinhas. E DVD, você já tem? DVD pronto? Já? Por enquanto ainda não. DVD de show, não. O que a gente faz, né? A minha produção, a gente sempre filma os shows e coloca todos os vídeos no YouTube. Então, tem várias músicas do meu show no YouTube. E que no meu site também tem a parte de vídeos, né? Que vários vídeos vão entrando lá, mas 100% dos hits estão no YouTube. Então, dá para o pessoal. Vocês vão ver. Depois da entrevista, vocês vão ver um vídeo dela no YouTube. Desses vídeos que estão no YouTube, qual que você gosta mais? Olha, eu gosto bastante de um vídeo, de uma música em francês que eu fiz. que eu compus chamada Antre. É, isso que eu estava conversando com a sua assessora de imprensa antes, eu falei assim, como é que se fala essa palavra em francês? Antre. É Antre. Antre. O que significa? Entre. Entre. Você vê que escreve entre, né? Igualzinho em português. No sentido, é o mesmo. Eu fiz essa música, especialmente para um documentário da TV Cultura. Eles me convidaram para fazer uma música original, né? que a gente chama quando, especialmente para um filme, para um documentário. E era um documentário que falava sobre imprensas de músicos brasileiros, de músicos franceses e músicos brasileiros. E aí, eles queriam uma música que desce essa cara. E aí, eu fui super feliz com o Home Beat. A letra é do Pedro Paulo de Andrade, que, inclusive, escreveu várias letras desse CD sem rascunho comigo. E ele tem um francês fluente, morou na França e tal. Então, ele escreveu uma letra que falava de coisas que tem na França e tem aqui no Brasil também. Então, fala que tem... É como se a pessoa estivesse num avião sonhando. Aí, ela não sabe se ela está no Brasil ou se ela está na França. Então, ela fala que tem pessoas bonitas. Eu falo, ah, estou num lugar onde tem pessoas bonitas. Tem praias com pessoas o ano inteiro. E os franceses adoram os brasileiros, né? Amam os brasileiros. Você já foi para lá alguma vez? Ainda não, ainda não. Espero ir super breve, mas eu tenho vários amigos franceses. E eles adoram o Brasil, adoram a cultura brasileira, música brasileira. E, de repente, essa música até abra caminhos pra você, portas pra você poder ir pra lá, né? E você sabe que, assim, na verdade, já está abrindo. Porque o meu CD está à venda na França. É. Entrou lá nas lojas e está tocando em rádio lá também. Mas foi, assim, de uma maneira espontânea que começou. Aconteceram. Descobriram a internet, né? Hoje em dia é nosso favor disso. É gente no mundo inteiro. Pode ter acesso ao seu trabalho. E conhecer. E entrar em contato. E eles entraram em contato. Aí tem que tocar em rádio. Está à venda lá. Nas lojas mesmo. Então, eu fiquei super feliz. Logo, eu espero ir lá fazer um show. Imagina. Estamos quatorcendo. Eu acho que isso vai acontecer em breve. Ai, Claudinha, tomara, viu? Porque ele ia ser incrível, assim, ir pra um país, outro país que não seja o Brasil, né? Mas que goste de música brasileira. Porque essa música, Anson, né? Ela é como se fosse uma vossa nova, meio sambinha, assim, com uma letra em francês. Então, eu acho que foi por isso que eles gostaram bastante, né? Eles entendem a letra. Porque quando é uma vossa nova, eles não conseguem entender direito. O seguinte faz a letra. Eles vão mais pelo ritmo. E nessa música, eles conseguem entender a letra, porque é em francês. E o ritmo é o ritmo brasileiro, que eles adoram. E como que você administra a sua carreira hoje? Você tem uma equipe que já trabalha com você? Como que está a tua vida profissional nesse sentido? Eu tenho uma equipe, sim, que trabalha comigo. Tenho a assessoria de imprensa. Tenho dois produtores. Três produtores, na verdade, agora comigo. Então, tem bastante gente que se envolve, assim, no trabalho. Para as coisas irem, para as portas começarem a se abrir, sabe? E unindo o portas, você consegue ir divulgando e fazendo seus shows. Então, graças a Deus, tem uma equipe excelente junto comigo. Eu confio, gosto, assim, pessoalmente de todos eles. Ao todo, são quantas pessoas? Olha, são meus três produtores. Mas imagina, a minha banda, são cinco, hoje, nossa, é bastante gente. Olha quanta gente envolvida, né? Vinte pessoas, é. Vinte pessoas para poder fazer um trabalho bem feito. Exatamente. E como é que você está de show agora? Agora eu vou fazer um show dia 9 de dezembro, na estação Paraíso do metrô, aqui de São Paulo, às 5 horas da tarde. É um projeto muito legal, da Ciremagia, que promove cultura dentro do metrô. Ah, eu ouvi, eu conheço. É muito bacana mesmo, gente, ó. Mas todas as estações do metrô tem. Isso, e assim, são em horários que estão passando bastante gente. E as apresentações são todas gratuitas. Então, para quem está passando, vai depois do trabalho, que começa às 5 horas da tarde, por exemplo. Sabe que sexta-feira, por exemplo, que é esse dia que eu vou fazer, 9 de dezembro, a pessoa está passando, já trabalhou, está querendo descansar um pouco. Vê uma, né, uma, às vezes tem apresentações de dança também, ou eu vou fazer o meu show. Aí as pessoas param, sentam, tem cadeira, é super organizado, bonito, tem uma estrutura, muito bacana. Muito bacana. E como é que você se vê daqui 10 anos? Ai, 10 é bastante tempo, né? Eu sempre faço essa pergunta para quase todo mundo que eu entrevisto, porque é legal. Como vai ficar no YouTube? Depois daqui 10 anos a gente vai entrar e vai falar assim, vamos ver se aconteceu. Olha, eu quero, assim, ser cada vez mais uma pessoa feliz. Trabalhar bastante e sempre ser fiel, assim, ao meu sonho e às coisas que eu acredito, aos meus valores, aos meus princípios, em todos os sentidos. Então, daqui 10 anos eu quero continuar sempre acreditando nisso, sempre seguindo o que eu acho que é o mais viável, o mais correto, o mais genuíno, sempre. E as outras coisas são sempre uma consequência disso, né? De um trabalho que você faz bem feito, de coração. Então, automaticamente, com o tempo, as pessoas vão se identificando de alguma forma. Então, tudo que vem, se você faz mesmo um trabalho de alma mesmo, que você gosta, vem. Então, tem que se preocupar muito, sabe? E quais são os seus princípios dentro da sua carreira de cantor? Esses princípios que você falou. Sempre fazer um som que eu acredite, sabe? Sempre cantar músicas que eu acho que eu goste da letra, que eu me identifique com o ritmo também, sabe? Não se deixar levar, às vezes, por coisas de momento, que fazem sucesso em determinado momento. Porque toda década, vamos dizer assim, tem o seu... Tem o frisson de algum estilo, alguma letra, alguma coisa assim, né? Algum assunto, né? Exatamente. Sempre vai ter uma década, né? É sempre assim. Então, que você perguntei os meus princípios. Então, é continuar fazendo um som, uma música, do jeito que eu acredito mesmo, que eu acho que tem a ver comigo. É isso aí. Então, pra quem quer conhecer Bárbara Max, qual é o site? www.barbaramarques.com Barbaramarques, com S no final. E sem o BR. .com .com www.barbaramarques.com Beleza? Contato pra show? Lá no meu site também tem todos os telefones, tem e-mail. Eu tô em todas as redes sociais, Facebook, Twitter. Então, é super fácil de... Você é completamente achável. Completamente. Ó, gente, eu não tenho desculpa, hein? Vai conhecer o trabalho dessa moça aqui, porque vale a pena. Então, eu quero agradecer você por ter vindo até aqui, por ter dado essa atenção pra gente. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz, viu? E quero continuar ainda ter oportunidades de encontrar com você outras vezes. Com certeza. E mais eventos e quero ver você brilhando cada vez mais. Ah, obrigada. Muito obrigada pelo convite de vir aqui conversar com você, com seus internautas. Pra todo mundo, foi um prazer muito grande, obrigada. Tudo de muito bom pra você, pra todos vocês também que estão nos assistindo agora. Obrigada mesmo. É isso aí, galera. Agora vocês vão ficar com o super clipe da nossa querida Bárbara Marques. Tchau, tchau.